Olá pessoal, seja me vendo. Eu me chamo Leio Oliveira e hoje vou passar para você a introdução de um grande clássico dos incríveis. Era um garoto e como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Vamos lá, só sei dizer que é boa demais. Que canção maravilhosa, pessoal. Essa eu busquei lá no fundo do baú. Essa é 1900 em disco de vinil. Os incríveis. Era um garoto. Que canção maravilhosa, hein pessoal? Bom, quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça. Vai deixando seu joinha. Ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos igual a esse. E se é mais delongas, vamos ao que interessa. Era um garoto. Os incríveis. Bom pessoal, essa introdução é muito simples. Contém simplesmente três acordes. A gente começa no acorde de Mi maior. Depois o acorde de Si maior. Depois o acorde de Lá maior. E volta o acorde de Si maior. Só são esses três acordes. Muito simples. Mais uma vez. Mi maior. O acorde de Si maior. Lá maior. Volta o acorde de Si maior. Mi maior. Novamente. Vocês vão fazer esse pergulso aqui, ó. Quatro vezes, ó. Mi. O acorde Si maior. Lá maior. Si maior. Foram uma vez. Aí vocês vão repetir agora quatro vezes, tá? É só o sol paletadazinha para baixo. A introdução. É, vamos para o Sol. O Sol também é muito simples. Vou fazer uma vez normal aqui. Depois a gente explicando passo a passo, ó. A primeira parte. Vai ficar assim, ó. A parte é essa aí. Vamos estar utilizando uma paleta. Vamos colocar aqui, ó. Dedo 1 sobre a terceira. E segunda corda, casa 4. E o dedo 2, segunda corda, casa 5. A gente começa pelo dedo 2, segunda corda, casa 5. Então, a paletada vai ser alternada. Para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Então, vamos fazer o que aqui, ó? Segunda corda para baixo, ó. Tirou o dedo da segunda corda. Agora vem, ó. A paletada para a terceira corda. Para cima, ó. Segunda corda. Volta novamente para a terceira corda. E segunda corda, casa 5. Vocês vão fazer isso aqui quatro vezes. Mais uma vez, ó. Presta atenção aqui na mão direita, ó. Segunda corda. Paletada para baixo. Terceira corda. Tirou o dedo. Terceira corda, paletada para cima. Segunda corda. Aqui, ó. Dedo 1, ó. Tá preso aqui na terceira e segunda corda, certo? Mais uma vez, ó. Paletada para baixo na segunda corda. Tirou o dedo da segunda corda. Da casa 5. Agora, uma paletada para cima na terceira corda. Outra paletada para baixo na segunda corda. Volta novamente para a terceira corda. E segunda corda. Dedo 2. Segunda corda, casa 5. Para baixo, novamente. Vocês vão repetir isso aqui quatro vezes, ó. Lentamente, ó. Uma, né? 1, 2, 3, 4. Agora, vocês vão repetir agora, ó. A terceira corda e a segunda corda, ó. Então, vai ficar assim um pouquinho mais rápido, ó. 1, 2, 3, 4. Não vou repetir, ó. Terceira e segunda. E a próxima frase é essa aqui, ó. Saindo daqui, ó. Então, vamos fazer aqui agora duas vezes, ó. Dedo 1 também, ó. Sobre a segunda, a terceira e a segunda corda, casa 2, ó. Uma paletada para baixo na terceira corda. Outra para cima na segunda corda. Volta para a terceira corda. Agora, um tempo 3. Segunda corda, casa 4, ó. Novamente, terceira corda. Na casa 2, ó. E a segunda corda, casa 2. Aí, repete novamente. Terceira e segunda corda. Então, vai ficar assim, ó. De novo, terceira e segunda. Próxima frase é essa aqui agora, em última, ó. Terminou aí, ó. É o dedo 1 agora, ó. Sobre a quarta e terceira corda, casa 4. Uma paletada para baixo na quarta corda, ó. Outra paletada para cima na terceira corda. Volta novamente para a quarta corda, casa 4. Agora, dedo 3, terceira corda, casa 6. Uma paletada para cima. Volta, dedo 1, quarta corda, casa 4 e terceira corda. E volta novamente para a quarta corda. É isso aí. Mais uma vez, lentamente, ó. Preste bastante atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas uniones que estão saindo, ó. Aí vai repetir tudo novamente. Agora eu vou fazer o solo completo, lentamente. Vai ficar assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Uma. Duas. Bora, ó. Repete de novo, ó. Duas. Três. Quatro. Uma. Doas. Três. Agora um pouquinho mais rápido, porque quando a gente faz lento, a melodia foge da nossa mente, né? Então vamos fazer um pouquinho mais rápido. Vai ficar assim, ó. De novo. Aí vocês vão repetir esse percurso aqui quatro vezes, que na realidade é quatro por quatro o tempo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O solo é assim, pessoal. Bem simplesinho. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só botar o vídeo e vai fazendo aí, praticando lentamente, tá? Depois vocês vão aumentando a velocidade, com paciência e com calma. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É nós. Tamo junto. E aí, eu vou... E aí, eu vou...